Alô, Galuxa da Amiga, de todas as querenças, estamos aqui novamente atrás da porta fazendo nossa programação nesse período de pandemia. Hoje vamos fazer uma música que tem bastante a ver também com esse momento, tem muitos casais já se separando desse convívio social, então vamos fazer uma música do Amado Batista, meu ex-amor. Vamos lá. Amado Batista 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 Amado Batista